E aí galerinha do trecho, é aí galerinha do cidadão, tô eu aqui, Júlio Sandro Garrês, com vocês meu povão. Tô aqui pra falar assim ó, da história do Cupim, Caixa do Cupim. Caixa do Cupim hoje em dia tá sendo muito raro de se encontrar, muito raro de se ver, o sertão agora. E eu tô aqui pra falar também, que pra vocês que não sabem, Caixa do Cupim tem interessante, que nunca acaba a obra. Uma Caixa do Cupim dessa aqui, eu acredito, que deve ter seus 15, 16 anos em obra, mas deixa eu ver. Todo ano que passa, a obra parada não fica não, formando dois dedos a manheta de Arthur, meu povão. E esse é o Garrês, com vocês, sertanejo nato, sertanejo aqui do mato. De mim, um abraço a vocês, peritá.